Eu me vejo, eu tenho um beijo na testa Eu tenho um beijo na testa, ela disse mais abaixo Mais abaixo temos festa, e então foi mais abaixo Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu Mais abaixo eu fico louca E então foi mais abaixo, confias e eu Dei-lhe um beijinho na testa Dei-lhe um beijinho na testa Ela disse mais abaixo, ou se não tenhas receio E então foi mais abaixo, confias e então foi Dei-lhe um beijo no rio Dei-lhe um beijo no rio Ela disse mais abaixo, mais abaixo não há fim E então foi mais abaixo, confias e então foi Beixei-lhe um beijo no rio Beixei-lhe um beijo no rio Dei-lhe um beijo no rio E então, tem-lhe um beijo nas canelas Foi para cantar Tem-lhe um beijo nas canelas Ela disse mais assim, mais assim na sala E então, foi mais assim Tem-lhe um beijo no chulé Ela logo respondeu Estás perto do meu caralho E então, foi mais assim, mais assim E aí, tem-lhe um beijo na virilha Tem-lhe um beijo na virilha Ela disse mais ao lado, é mais Mais ao lado, é maravilha Música E aí, tem-lhe um beijo na suaair E aí, tem-lhe um beijo na sua39 E aí, tem-lhe um beijo na suaair Volto à suaair E aí, tem-lhe um beijo no ancho Você tinha feito E o meu coração forrada Construir com você E o Doce e o vejo em todo o lado Só é em que eu não dou Você é bastão, você está bem feliz, você está bem feliz Para acabar a confusão E para lhes parecer feliz Vocês, vocês, e ir e dar dez beijinhos na pontinha do rio À nossa comissão de festas, com três bolas em cima Estão acendo o nosso pequeno Fátima Fátima, 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 fátima Fátima, 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 fátima Fátima